Gente, o Você Não Está Só hoje tá com uma pessoa super especial. Quando a gente tá com você, a gente tem a sensação de que não tá só, Guala. É, eu também. Na verdade, eu comecei a sentir que eu não estava só quando eu comecei a fazer isso. Quando eu comecei a me colocar por mim e por várias pessoas, enfim, por todas as pessoas que são semelhantes também. Não, e hoje a cultura drag virou um negócio não só da comunidade LGBT. Sim. Então você tem um papel super importante que é lutar, é um ativista também, contra o preconceito. Que é fazer a ponte, né, entre a nossa comunidade, entre as coisas que a gente vivencia, nossos traumas, nossas experiências, com o grande público, com a massa, né, com o mainstream. Fazer essa ponte é uma coisa bem delicada, mas que graças a Deus a gente tá conseguindo fazer aos pouquinhos, Galgão, do nosso espaço. Eu tô feliz de tá conseguindo fazer do jeito que eu gosto, que é fazendo música, né, que é o que eu nasci pra fazer. Nós estamos aqui com a Erika Kokay, que é um símbolo da luta pelos direitos. E também, Erika. É um ano eleitoral, a Parada de São Paulo fez a convocação pra que os LGBTs se levantem, se coloquem, votem o LGBT. O que você acha em relação à eleição? Como que a gente pode estar nas eleições esse ano? Eu acho que quanto mais o tempo passa, a nossa voz se faz mais presente. Se não acha, Erika, a gente tem os nossos meios agora, pelo menos, de fazer a nossa voz ser ouvida, sabe? Seja através da música, através do teatro, da dança, eu sinto que a força da nossa voz hoje tem outra proporção, entende? Então, eu acho que agora, mais do que nunca, é hora da gente se politizar, né? Fora decisivo, sim. Porque muito do que vai acontecer nos próximos anos vai determinar agora, saca? Mas eu tenho orgulho e eu confio muito no que vai acontecer na nossa vida e na história da minha comunidade. Quanto mais eu puder ajudar pra que isso se dê e pra que a gente ande pra frente, melhor. A visibilidade da luta LGBT é uma visibilidade muito maior, como você falou, e também isso provoca reações dos fundamentalistas. Claro. Que reagem a isso, reagem porque aparece, porque, enfim, porque a infelicidade do outro incomoda. Exatamente. Porque o outro não existe, só se for seu espelho. A família tem que ser a minha família, a igreja a minha igreja, a forma de amar a minha forma de amar. Mas eu penso que a gente tá conseguindo criar uma nova consciência no Brasil. Trazer pra agenda a defesa dos direitos da população. Eu acho, né, Lica, que é uma fase de transformação. Na mesma medida que a nossa voz hoje é mais ouvida, os fundamentalistas acabam meio que se chocando com isso, o preconceito deles também se mostra através disso, sabe? E é importante que isso também aconteça, pra que a descontrução possa ser feita. A gente opera na descontrução aí, quando o preconceito do outro se mostra. Então, é muito revolucionário o momento que a gente tá vivendo, porque é um momento de transformação, sabe? A gente tá no meio do caminho de verdade. Então, eu sinto que isso vai acontecer cada vez mais e mais, e eu já sinto um alívio por saber que a gente tá cansado de passar plano pra muitas coisas, sabe? Existem coisas que não entram por aqui e saem por aqui, né? A gente não consegue mais ignorar algumas problemáticas, algumas narrativas que já não condizem mais com o tempo que a gente vive. Isso já me liberta, isso já me revigora de eu saber que isso tem pessoas trabalhando e agindo pra esse tipo de limitação. Sabe, libertar o afeto, libertar o beijo, a liberdade de ser, é extremamente revolucionário. E redirecionar o afeto pra corpos trans. Você contribui muito nessa discussão. Eu acredito que sim, eu acredito que sim, e muito com a minha vida, com a minha existência. É, mas... Com a sua poesia, também. Direcionar o afeto pros nossos corpos, pra nossa vida, e fazer entender de uma vez por todas que fala sobre amor, né? Uma mensagem que você pode dar pras pessoas acreditarem nelas, se empoderarem, não desistirem. Eu acho que eu diria... Nós somos verdadeiros guerreiros, né? A gente tá lutando todos os dias, vivendo no país que mais mata travestis no mundo, que mais mata LGBTs no mundo, é um dado muito assustador. Principalmente quando você para pra pensar que, ao mesmo tempo, coisas como o nosso sucesso acontecem, né? Se dão. Porque esse é o tanto que a gente é carente de representatividade, de alguém nos representando, pra gente ser capaz de protagonizar nossas próprias histórias. Então, o conselho que eu sempre dou, se baste, coloque o amor em primeiro lugar. Nós, como gays, isso é uma coisa que a própria minha pôr fala, nós, como gays, temos a chance de construir nossa própria família. Como amigos, primos, irmãos, enfim. Então, eu sou muito grata pela minha comunidade ter, não só gostado do que eu faço, mas me reconhecer como representante e conselho que eu dou esse baste no amor, porque é a única resposta, né? A única coisa que eu conheço é que, enfim, soluciona tudo e é a resposta pra tudo. E aí E aí Tchau, tchau.